O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é 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 o Senhor? O Senhor? O que é 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 o Senhor? Então mesmo você vai arrancar uma cadeira de membro Já de 25, 30 anos E para a sua membra Mas não lhe perguntar Cadê o chão? Cadê a presença? Cadê a lei? Cadê o poder de Deus na tua vida? Pegar tempo, não coloca-se que vem no nome de Jesus Vamos nos despertar em nome dos teus Jesus Daqui a instante prepara-nos Que da que a instante vai estar com oportunidade de estar adorando a Deus Aleluia Demonstra aquele demônio que está aí do seu lado Desse irmão e seu príncipe que está aí do seu lado Aleluia Demonstra aquele demônio que está aí do seu lado Não perca tempo, não perca tempo Não perca tempo, não perca tempo Aleluia Porque a tentação do Espírito para João Foi essa Levanta-te Levanta Aleluia Olha somente para Jesus nesta outra Olha somente para o Espírito Santo e Deus nesta outra Aleluia Esse lugar é para estar conegando Esse lugar é para estar aceso Esse lugar é para estar tomado da glória Porque você, como eu, como cada um de nós Não passamos, aleluia De uma pequena parede Talvez você tenha ditado Talvez você esteja dizendo Mas eu sou Aleluia Eu sou um evangelista Glória a Deus por isso Talvez você tenha dizer Mas eu sou um profeta Mais maravilha Glória a Deus por isso Também você tenha dizer Mas eu sou um missionário Glória a Deus por isso Mas cadê a identidade do céu? Glória a Deus É a identidade do céu Que faz a diferença Aleluia E eu pensei, irmão, aí Por favor E eu passei, irmão, em nome de Jesus Com gentileza E diz para ele, aleluia Eu quero te ver cheio Para, para Não petiza Arrasa o seu pastor Agora com ele Eu quero te ver cheio Eu quero te ver transformante Aleluia Deixe os meus olhos Em nome de Jesus Amado, pregui-me Aleluia Se encontra com a glória E tanto glória E tanto glória E tanto glória E agora Encontra, encontra, encontra Aleluia Não importa se você É um missionário É ser Que eu é Que aleluia E importa que você É que Jesus E importa que você É a graça E importa que você É o Espírito Só que aleluia Senhor nosso Deus E nosso Pai Santo Medito E amigou Que aleluia Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória Senhor, colado, que arrependido, Senhor Por amor do teu nome, pra glória E amando para cada querida pessoa Pai justo, Deus, pra lovinha Toma cada coração, bem ligado Toma cada vida, Senhor da morra Amado, Senhor da morra E querido Redentor Toma a gente na vida desse cego, Senhor Toma a gente quente Toma a gente quente das nossas vidas, Pai Toma a gente no poder, a gente na graça A gente na unção, a gente na maravilha celestial Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Olha pra Jesus, igreja Aleluia, 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 aleluia Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade Vai tocando o pão de glória Vai tocando o Pai adorado Toma a gente na graça Meu Deus, hoje é noite da sua vontade, Pai Hoje é noite da cruz da verdade, meu Senhor Meu Deus, vai encher deste coração Vai encher desta vida, Pai amado Deus de glória, Deus de maravilha Deus do Senhor, Deus do Senhor Toma a gente na graça, Pai Espírito Santo de Deus, vai tocando o Pai de glória Vai tocando o Pai adorado Uma nova unção deste instrumento, Pai Uma unção que estrangeira, Pai Vai tocando o Pai adorado Deus do Senhor, em nome de Jesus, Senhor Olha os braços que o Senhor põe para te adorar Meu Deus da glória, Deus do Senhor, em nome de Jesus, Senhor Vai encher o Pai, vai encher de glória Vai encher de um sangue, vai encher de poder Muda, manda, 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 manda Aleluia, aleluia, aleluia Pareda à república, igreja Atacou o bom ph cog individually Atacou o bom phom Atacou o bom ph Deus nos abençoe. RENOVA! ENODE! REBROBA REBROBA Vai lugar, vai lugar, vai lugar para Deus na sua vida Chega lá na sua recarca, vem me calma, vem me calma, vem me calma, vem me calma, vem Dá lugar, dá lugar hoje é noite, aleluia Hoje é noite de azeite novo para o Tija Hoje é noite de azeite novo para o Vaso Restaura Jesus da glória, restaura Jesus amado Restaura esse vaso, é Jesus Restaura, restaura, restaura Pai de glória, aleluia, aleluia, aleluia Se estiver quebrado, meu Senhor Se estiver partido, meu Senhor Se estiver trincado, meu Senhor Aleluia, Deus da glória Deixa Ele, restaura Ele Dora Ele, Jesus, com a sua graça Dora Ele, Jesus, com a sua risa de glória Receba poder, receba poder Deixa o mal, vai dar a sua vida, vai dar a mala da glória Receba, receba, receba Receba, receba poder de Deus Receba poder de Deus, a glória de Deus O leão tá trigo, Deus do mar Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, igreja Tá em lugar, tá em lugar, tá em lugar, tá em lugar Ainda tem azeite pra derramar Ainda tem graça, precisando de azeite Tá em lugar, tá em lugar, tá em lugar, tá em lugar Tá em lugar, tá em lugar, tá em lugar Em nome de Jesus Cristo, meu Deus Em nome de Jesus Cristo, meu Pai Tá em lugar, tá em lugar, tá em lugar Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus, nosso Pai Toma a vida desse homem, Senhor da glória É irrepreendente, meu Pai Toda força, família Toda fuga e muda Toda obra de destruição Em nome de Jesus Cristo, de Natalé Em nome de Jesus Cristo, de Natalé Meu Deus, errada esse homem Estava Ele, contarece Ele Arranca Ele da destruição Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deixa Deus te calar Deixa o povo a ver Deixa Ele agradecer Arranca Ele da destruição Arranca Ele da destruição Arranca Ele da destruição Arranca Ele da destruição Deixa Deus te Deixa o Espírito Santo e Deus operar Aleluia Você vai morar no céu Você vai morar no céu E lá no céu Só Ele está transformado Arrendo na graça Arrendo na glória Aleluia Receba o revo de Deus Receba o revo de Deus Receba aí Receba aí Se você é vaso, receba Se você é um giro, receba Deus te lembra Deus de maravilha Prepara-nos, Senhor da glória Prepara-nos, Pai Aleluia Ainda tem a Tua palavra, Senhor da glória Ainda tem a Tua presente, glória Ainda tem a Tua unção Receba a unção do Espírito Santo Receba a unção de Deus Receba esta presença Ela está conegando Ela está conegando Ela está conegando Tem glória de Deus Que é a sua alma Tem glória de Deus Que é a alma Tem glória Tem glória Tem glória Tem glória Tem glória Jesus está aqui Tem glória Tem glória Tem glória Mas filho do Santo De Deus está aqui Tem glória Tem glória Jesus o nosso Pai Está aqui Aleluia Sinta Jesus na sua vida Sinta o Espírito Santo De Deus na sua vida Aleluia Deixa o sono de lado Deixa a luz de lado Deixa a tristeza de lado Deixa a fraqueza de lado Deixa a puxazinha de lado Deixa a conta Com os embaraços de lado E comece a adorar E pegue o Deus pra mim Ó Senhor Eu vou parar tudo Ele vai fazer tudo E muito mais ainda Tem glória Tem glória Teve o Watching Obrigado.